Olá internauta, olá minha amiga, olá meu amigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda às videoaulas do Jornal do Concurso, eu sou o seu professor Rodney Danca, seu professor de informática e hoje nós vamos falar sobre um tema constante nas provas de concurso público, vamos falar de um tema importante até para o nosso dia a dia, nós vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação, segurança da informação. E aqui eu quero trazer mais uma dica para vocês, eu já dei essas dicas, eu passo algumas dicas de forma de estudar informática e venho complementar, venho ratificar essas dicas. Bem, hoje eu queria que você, eu já devo ter falado isso em alguma videoaula, que você tenha um bloco de notas, um caderninho, um conjunto de folhas lá que você anota lá, que você anote a aula de informática, que é muito importante que você tenha anotado essas aulas, principalmente algumas aulas teóricas, como é a aula de hoje, onde eu preciso consolidar conceitos. Por quê? Porque algumas provas de concurso público, em vez deles colocarem telinhas de programas pedindo como é que eu faço para executar determinada tarefa, determinada função, as provas vêm com conceitos. E quando a gente fala de segurança da informação, é conceito puro que cai em prova. Eles perguntam o que é firewall, o que é um hoax, o que é um spam, então a gente precisa ter consolidado bem esses conceitos. Então, antes de a gente começar, sempre faço a referência ao meu site, professoridancas.com.br, lá tem alguma coisinha de informática que pode te ajudar, alguns conceitos básicos, algum material um pouquinho escrito, que você pode estar imprimindo. Tem o meu Facebook, professoridancas, e tem o meu Twitter, twitter.com.br, profidancas. Só quem quiser me seguir, é só me adicionar lá no seu Twitter, quiser entrar no Facebook, me colocar como seu amigo, ou curtir, compartilhar, fique à vontade. Bem, vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação. Assunto teórico para as provas de concurso público, assunto teórico, para as boas práticas, de como utilizar a informática em provas de seleção, assunto importante também até para o seu dia a dia. Bem, eu selecionei aqui três palavrinhas que costumam cair bastante em prova. Spam, hoax e phishing scan, ok? Spam, hoax e phishing scan. Deixa eu só chamar a atenção para vocês, ó. Phishing scan, isso cair bastante em prova. Pode ser que apareça apenas como phishing, tá? Costuma aparecer só como phishing, mas o nome completo desse ataque é chamado de phishing scan, tá? As provas, algumas colocam somente phishing, e a gente vai entender, nós vamos ter que entender que se trata da mesma coisa, porque se trata realmente do mesmo assunto, da mesma característica. Então, essas três palavrinhas, elas serão abordadas em nossa videoaula de hoje. Bem, o que a gente tem que entender? O que vem a ser segurança da informação? Por que falar de segurança da informação? Você sabe que o nosso mundo, né, hoje é totalmente interconectado, interligado, existe a convergência digital, você tem computador, tem smartphone, você tem um tablet, hoje um carro, hoje um carro, quando entra em uma concessionária para fazer uma revisão de rotina ou para analisar algum probleminha, a primeira coisa que um técnico de veículo faz é ligar um computador ao módulo de controle e fazer uma leitura de algum problema que seu carro possa estar ocorrendo no seu veículo. Até o carro ele é computadorizado, forno micro-ondas, sua TV LCD é um computador puro que roda um sistema operacional, tem a Smart TV, então hoje as transmissões digitais, hoje nós falamos de convergência digital para todo o segmento de tecnologia que existe para nós. Pois bem, por isso que a gente fala de dar segurança a esses recursos utilizados na informática. E o que é segurança da informação? A gente vai entender o que é o conjunto de procedimentos, e aqui a gente coloca posturas comportamentais, as posturas das pessoas que trabalham em uma organização que visam minimizar os riscos inerentes aos processos e recursos de informática. Qualquer procedimento adotado por uma empresa, por uma instituição pública, por uma instituição privada, que tem por objetivo minimizar qualquer tipo de risco no sistema de informática. Risco de parar uma impressora, risco de parar o acesso à internet. E olha como isso é importante, antigamente nós não tínhamos internet. Imagina uma empresa que tem interrompido o seu acesso à internet e essa empresa seja altamente dependente da tecnologia. Por exemplo, uma empresa que opera em bolsa, em bolsa de valores. Hoje nós operamos via internet. Existem softwares que fazem compra, vendas de ações, mas isso é tudo em ambiente virtual. Se essa empresa perder conexão de internet por 5 minutos, não é um risco por 10 minutos, não é um risco por 1 hora. Você vai perder muito dinheiro, você perde muitas operações. Imagina um site do governo, onde você precisa de um serviço eletrônico. O site do governo pode sair fora do ar por 1 minuto, por 5 minutos, por 1 hora, por 1 dia. Então, essa é a nossa dependência. Então, a gente vai criar uma série de regrinhas para evitar ou para minimizar esses riscos inerentes à área de tecnologia. É isso que prega a segurança da informação. Então, são um conjunto de procedimentos e de comportamentos das pessoas para minimizar qualquer tipo de risco em seus vários níveis. Vários níveis, tanto de acesso à internet, quanto a circulação de informações importantes que não podem vazar. Bem, tudo é de segurança da informação. Legal. E como que a gente implementa, ou como que a gente fala assim, eu tenho, uma empresa fala, uma instituição pública, o privado fala assim, eu tenho segurança da informação. Ela tem que explicitar isso por meio da sua política de segurança da informação. É a política de segurança da informação de uma instituição pública ou privada que vai ter o quê? Um conjunto de regras a serem observadas pelos funcionários dessa instituição para minimizar os riscos inerentes à área de tecnologia. Detalhe importante. A política de segurança da informação, a PS ou PSI, como eu coloquei as duas siglas de prof, PS ou PSI, que é a política de segurança da informação, essa política é totalmente diferente de instituição para instituição. Existe instituição que não permite que seus funcionários, servidores, acessem e-mail pessoal. Já existe, já existe outras, contudo, existem outras instituições que permitem o acesso ao e-mail pessoal. Você está na sua sessão, lá no seu departamento, lá no órgão público. Então, é essa política, é essa política que define as regrinhas de comportamento, do que se pode ou não se pode fazer com os sistemas de informática. E quando a gente fala em sistema, a gente não está falando somente de programas de computador. Numa dessas nossas videoaulas, a gente definiu o sistema como sendo um conjunto de partes integradas com propósito comum. E o sistema, ele compõe três partes principais. Equipamentos, chamado de hardware, programas de computador, chamado de software, e o peopleware, que são as pessoas que interagem com a informática. Pois bem, quando a gente fala que o conjunto de regramenta é ser observado pela funcionalidade de uma instituição para preservar o sistema, está falando que a gente tem que olhar, nessa política, como um usuário vai se comportar utilizando os equipamentos, como ele vai se comportar utilizando os programas, e o que ele pode ou não, o que ele deve ou não fazer dentro da instituição. Então, essa política de segurança da informação, ela é diferente de instituição para instituição. Perguntinha de prova, o que é a política de segurança da informação? Você vai entender, vai responder, vai procurar uma resposta, que vai mostrar o conjunto de regramentos que devem ser observados pelos funcionários de uma instituição. Essa é a sua resposta. Pois bem, quando a gente fala, já que a gente já falou da política, já que a gente falou da segurança da informação, quais são as formas de ataque mais comuns que nós podemos observar aí no dia a dia, na atualidade? Existe um ataque chamado de spam. Spam é uma sigla de Send and Posting Advertisement in Mass. Ou seja, está escrito aí em inglês, em inglês eu não sou muito bom, a gente tem que ser bom na prova e acertar a questão de prova. Não precisamos falar corretamente em inglês. Mas olha só, o que é esse tal de spam? É o termo que a gente usa para falar, ou para a gente ter como referência, aqueles e-mails enviados em grande quantidade, e-mails em massa, e-mails não solicitados, enviados em grande quantidade, para diversos aí, diversos internautas, diversos usuários da internet. Bem, como a gente diz aí, é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Isso que é o spam. Quando o conteúdo é exclusivamente comercial, esse tipo de e-mail é chamado de UCE. Ok? Bem, o que é o spam? O que você tem que saber do spam para a prova de concurso público? Envio em massa, envio em grande quantidade de e-mails para pessoas que não solicitam esses e-mails. Isso é só o spam. O spam tem algum problema? O spam em si não tem problema, mas é chato, né? Você abre sua caixa de entrada e encontra lá, você encontra lá 100 e-mails, mas 2, 3 são importantes. Os outros 95, 97, propaganda, corrente, tudo isso é spam. Tudo isso é, a gente chama até de um lixo, né? De mensagens eletrônicas. O spam em si não tem problema. O problema é que ele pode carregar com ele. Se for só mensagem, não traz nenhum problema ao seu computador, mas muitas vezes o spam, ele carrega com ele um e-mail anexado, um programa anexado, que vai causar algum probleminha no seu computador. Que vai interromper algum serviço, vai instalar algum tipo de vírus de computador, algum programa mal intencionado, não vai permitir que o seu computador tenha acesso à internet. Em alguns casos, em alguns casos, ele vai instalar um programinha que vai deixar o seu computador como se fosse um computador escravo, né? Como se fosse o que a gente chama da linguagem de informática de computador zumbi, onde o seu computador é acessado pela internet, pelo usuário de internet. É como se ele fosse um terminal de uma outra pessoa. Então, tudo que você fizer no seu computador, ele está, tudo que está acontecendo no seu computador, ele está sendo gravado, está sendo monitorado. Pode ser monitorado por quem instalou esse programa. Mas o problema veio por onde? Pelo spam. Então, às vezes, a gente é até inocente, né? A gente receber aquela mensagem, por exemplo, né? Aqueles e-mails falsos em spam, da Receita Federal, que seu CPF vai ser invalidado, que vai ser bloqueado. Você recebe a mensagem do TRE falando que seu título de eleitor vai perder a validade. Ou que você precisa atualizar o certificado de segurança do seu banco. Ou então, aquela foto, né? Tão inesperada que alguém tirou que vai te comprometer. Clica aqui, né? Tudo isso aí são armadilhas que vêm junto com o spam. Bem, já sabemos o que é spam, que é essa quantidade de e-mails que nós recebemos sem essa solicitação. Outra palavrinha que costuma cair em prova é o tal do ROAX, né? O que veio a ser esse tal de ROAX? Está aqui na telinha, como é que se escreve? H-O-A-X, né? ROAX. O que é o ROAX? Eu posso, numa leitura bem simples, é a mensagem desprovida de verdade, que é propagada pela internet, e-mail, redes sociais. Eu diria que o ROAX é o famoso, usando a linguagem um papo reto, como o pessoal diz, o tal do bizu, né? O pessoal fala uma coisa, será que é verdade? Não é verdade? Vai, vai, então você fala para o seu amigo pessoalmente, o seu amigo fala para outro amigo. Então, queria ser aquela lenda urbana de uma coisa que não existe. Agora, na internet, essa lenda urbana é chamada de ROAX. É a falsa informação... O que é o ROAX? É a falsa informação que circula no ambiente de internet, por e-mail, pelas redes sociais, né? Então, eu vou passar uma falsa informação e essa informação vai se propagar. Alguns exemplos de prova. Alguns exemplos de prova, né? Então, o que é um ROAX? Quando você tem aquela foto, aquele e-mail que você recebe em massa, Então, normalmente você recebe o spam, aí você recebe uma foto de uma criança, de uma pessoa necessitada, em um leito hospitalar, falando que ela tem um problema de saúde, e pede para você contribuir com um real naquela conta. Então, é, você não tem certeza daquela informação. Aquela informação, geralmente, é uma informação falsa. Então, isso é um ROAX. Outro exemplo. Passar um e-mail falando que você precisa deletar um comando, um programa, um comando do Windows. Então, ele fala todas as rotinas onde você vai encontrar esse comando, e fala que esse comando, você vai encontrar a palavrinha lá, esse comando, na verdade, serve para o seu computador ser monitorado pela Microsoft. Então, você tem que retirar, deletar esse arquivo para o seu computador não ser monitorado. Isso é um ROAX, é uma falsa, é uma propagação falsa de uma mensagem pela internet. Ok? Entenderam? Então, desprovida a informação, a mensagem desprovida de uma verdade. Legal. E outra palavrinha sobre segurança de informação que costuma cair é o phishing scan, né? Normalmente, como eu já disse, né, vou até fazer uma consideração, pode ou não ter a palavra scan. Então, pode ou não ter a palavra scan. Então, phishing ou phishing scan é a mesma coisa. É o que nós chamamos de golpe, né, de internet, baseado em spam, baseado no envio de e-mails para vários usuários, sugerindo que esse usuário com a internet execute algum tipo de ação, e nessa ação, um programa mal intencionado seja instalado no seu computador, ou mesmo que nesse e-mail, nesse spam, nesse phishing scan, venha um hiperlink pedindo para você clicar sobre esse hiperlink. Então, phishing scan significa que é um e-mail, resumindo, é um e-mail que é encaminhado para você, para você executar um programa mal intencionado, que às vezes você não percebe que é um programa mal intencionado. Normalmente, esse programa vem como um arquivo de Word, mas dentro do Word você tem uma macro, vem com um arquivo do PowerPoint, que também tem uma macro que vai causar algum probleminha no seu computador, venha com uma foto, dentro dessa foto tem um arquivo que vai executar uma operação irregular no seu computador inadequada, ou mesmo venha com um hiperlink, aquele link da internet onde pede para você clicar e executar uma determinada tarefa. Aí, geralmente, é instalado um programa e o seu computador fica vulnerabilizado, desde vírus de computador ao Word até, é possível que o seu computador vire um computador zumbi, que é um computador escravo, monitorado e operado por uma pessoa que esteja na internet, que mandou esse arquivo anexado aí nesse spam. O fato de você executar essa operação é o que nós chamamos de phishing. Você foi pescado, você menos avisado com a tecnologia, com a segurança da informação, acabou executando uma operação que não devia. E olha, gente, isso acontece mesmo. Isso é muito comum. Isso é muito cobrado em provas de concurso público. Ok? Legal? Bem, era isso que a gente tinha que falar de segurança da informação. Um assunto extremamente teórico, extremamente teórico. Espero que você tenha gostado. Sempre anote, né? Assista novamente esse vídeo, faça no seu caderninho as anotações, que esse é assunto certo na sua prova de concurso público. É assunto certo na sua prova de seleção. Ok? Quer saber um pouquinho mais sobre concursos públicos? Tem uma edicação de um bom livro aí, informática para concursos da Editora Método, conforme eu coloquei aqui no slide. Ok? Meu amigo, minha amiga, forte abraço, ótimos estudos, tenha foco, tenha foco, assista os nossos vídeos com muita determinação, que eu tenho certeza, de coração, que você vai conseguir passar na sua prova. Ok? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.